Olha a imagem que nós vamos mostrar pra você de um grave acidente. Seis pessoas ficaram feridas e duas morreram. Olha que tristeza. Duas mortes nesse acidente em Leopoldo de Bulhões, que fica a 62 quilômetros daqui da capital. As duas vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. As outras vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Então a gente faz esse registro triste, né, de mais um acidente com várias vítimas. Duas pessoas morreram nesse acidente. Olha, muito cuidado, muita prudência, né, gente? Porque o carnaval está vindo aí. Acidentes gravíssimos já sendo registrados, lamentavelmente. Vamos falar de apreensão de carga de rebites. Olha só, 27 mil comprimidos de rebites, uma arma de fogo e 8 mil reais em dinheiro, em espécie, foram apreendidos na BR-153 em Porangatu. Dois irmãos foram presos por estarem envolvidos no comércio ilegal da droga no restaurante deles. O caso será agora investigado pela Polícia Civil.